Joias, aparelhos celulares, dinheiro, tudo isso foi apreendido pelos policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia. Paulo de Sá Gonçalves foi preso, suspeito de roubar turistas de São Paulo. De acordo com o delegado Marcelo Martins, uma joalheria foi alvo da operação, onde cumpriram o mandado de busca e apreensão. Ele revelou que haviam quatro indivíduos, pelo menos quatro indivíduos, atuando nesse crime. Normalmente, esses criminosos atuam da seguinte forma, eles se reúnem, um deles puxa o cordão e caso a vítima apresente alguma reação, os outros partem para a agressão física para que o crime seja concluído. O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro, no mercado municipal. A ação foi flagrada por câmeras de vigilância. Paulo estava com um comparsa, identificado como Taylor Pense da Silva, foragido da Justiça. Segundo a polícia, depois do roubo, uma joalheria no centro comprou o cordão da vítima, no valor de 2.500 reais. Crime de receptação. Nós sabemos, a partir de outras vítimas que já procuraram na delegacia, que esses cordões têm um valor muito mais alto. Por exemplo, hoje mesmo a vítima nos procurou e teve o cordão furtado, roubado por essa mesma quadrilha e o cordão dele varia 18 mil reais. Paulo vai responder por roubo e os comerciantes foram indiciados por receptação qualificada.